Olha minha gente, na região norte do estado, os crimes não param de acontecer. Em apenas um dia, três mortes foram registradas e duas pessoas feridas. Jonas Deysson traz mais detalhes pra gente. Sobral viveu um dia de terror nessa quinta-feira. Uma série de violentos ataques resultaram em três mortos e dois feridos. Este dia de violência exacerbada elevou para 36 o número de homicídios registrados somente nesse ano de 2024 aqui na cidade. Conforme noticiamos ontem, aqui em Sobral, durante a madrugada, o distrito de Jaibaras, que fica na zona rural, foi palco de um brutal assassinato no bairro Alto Alegre, onde Ana Bárbara, de apenas 21 anos, foi executada com vários tiros na cabeça. O crime ocorreu por volta das quatro horas da manhã. Segundo relatos preliminares, os disparos foram ouvidos por moradores e rapidamente acionaram a polícia militar até o local. O crime mais recente ocorreu por volta das 21 horas, no bairro Alto Novo. Aldenésio Portela Ferreira, de 39 anos, foi baleado na rua Ferroviária e rapidamente socorrido por populares até o Hospital Santa Casa, mas, infelizmente, veio a falecer devido às gravidades dos ferimentos. Uma hora antes, no bairro Santa Casa, uma jovem, identificada por Luzia Vitória, de 19 anos, foi morta a tiros na Rua do Bueiro. Uma outra mulher, que estava também na rua, foi baleada e está recebendo tratamento médico no mesmo hospital, onde seu estado de saúde permanece incerto. Já no final da tarde, um homem, identificado apenas como Calabresa, sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Dom Expedito, também aqui em Sobral, e foi socorrido para o Hospital Santa Casa, onde segue internado. Jonas Deisson, para o Cidade 190. Olha, em nota, a Secretaria da Segurança Pública informa que a vítima, de 19 anos, morta a tiros no bairro Santa Casa, ela já tinha antecedentes criminais por roubo e também receptação, além de histórico de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, postos de drogas, receptação quando adolescente. A investigação está a cargo da Delegacia Regional de Sobral. O mês de janeiro desse ano foi o mês que mais mataram mulheres aqui no estado, 31 mulheres. Mas esse mês de abril está seguindo para superar os números do mês de janeiro, infelizmente. Hoje são 12 e já estamos quase chegando a esse número do mês de janeiro, que foram 31 mulheres. Já passam de 25 mulheres assassinadas até agora, só esse mês de abril.